Coisas que toda mãe fala Mamãe, mamãe, mamãe eu posso dormir na casa do João? Ai, bem capaz que eu vou deixar ele dormir na casa dos outros Mas eu não posso falar que não, senão ele não vai me deixar em paz Vou pensar, menino, vou pensar Coisa boa que eu trouxe dinheiro, não? Vai dar tempo pra ir no mercado Mãe! 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 Me dá um dinheiro pra ir na venda e comprar uns doces? Não tenho, meu filho Uma bala brincar, vá Por que você não voltou a hora que eu mandei? Passar já pra dentro Eu tava brincando lá na rua e me esqueci Mas eu não vou entrar pra dentro O senhor tá coxinhando, a mão vai me bater Passe logo pra dentro Não vou te bater, não der logo Passe logo pra dentro Então tá bom, vou entrar Passe logo pra dentro Passe logo!